Como é que você acredita que eu chegar onde estou? E minha vida ia mudar e mudou Dificuldade então, passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos Sem perceber, larguei a escola e fui pra rua Aprender, andar, descente, tocar Fui pra me amar, fui atrás do que disse Sabia só assim, podia ser feliz Eu quero ser feliz, quem não quer ser feliz me disse Então é preciso chegar em algum lugar Ter algo bom pra comer E algum lugar pra se morar Satisfeito então Eu faço a presa pros irmãos Consciente, pé no chão Da que nada se leva De coração eu faço a presa Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Sangue bom Sempre sonhei em fazer um som que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar E na garota sorrir A galera pular A multidão me chamar Aqui lhes está Diz que ele é bom Eu vou te mostrar só que ele manda ser igual você Ele não demorou Deu um drogado pro pivete no farol Olhei pro lado, tava um pai Pensei, velho filho da puta Explora, meu irmão vai estar vencer Cada um tem sua história Eu tô aqui pra aprender Não pra julgar Quem pode me julgar? Pelo menos desde cedo O pivete vai aprender a se virar E graças a Deus Eu não tive um pai assim Meu pai é um grande homem Me ensinou como ser homem também Longe do velho Eu passei fome Isso é passado, amém Mas eu tive quem sempre olhou por mim Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sim, sim, sim Sempre o seu hein, parceiro Sou o que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar Ver a garota sorrir A galera pular A multidão me chamar Aqui lhes está Diz que ele manda ser o seu Que ele manda ser igual você Ele não demorou Diz que ele manda ser o seu Que ele manda ser igual você Ele não demorou A todos os nossos vós Valeu Valeu A todos os nossos vós Diz que ele manda ser igual você